Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. Considerada a maior feira a céu aberto da América Latina e um dos maiores eventos do mundo no gênero, a Expo Inter mostra, além da excelência da produção primária gaúcha, uma diversidade de atrações assumindo a condição de elo entre o meio rural e o urbano. E é daqui, na 40ª Exposição Internacional de Animais, a Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que o governador José Ivo Sartori participa do programa de hoje. O Frente a Frente está começando. O Frente a Frente de hoje recebe os jornalistas Pedro Maciel, editor-chefe do Jornal do Comércio, Thelmo Flor, diretor de redação do Correio do Povo, e Nilson Vargas, editor-chefe do jornal Zero Hora. A história da Feira de Animais começou em 1901, apenas no âmbito estadual. Mas em 1972, com a participação de 13 países, nasceu a Exposição Internacional de Animais, realizada aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. De lá para cá, a Expo Inter tem proporcionado a verdadeira celebração da cultura e dos costumes gaúchos. Governador, qual a importância da nossa Expo Inter nesse momento de transição, nesse momento de superação econômica? Olha, ela tem características extraordinárias, inclusive por ter a presença de vocês aqui nessa hora, do Renato Martins, do Pedro Maciel, do Thelmo Flor e do Nilson Vargas, que são pessoas extremamente conhecidas no mundo da comunicação do Rio Grande do Sul. Mas, acima disso, acho que a maior comunicação é aquela em que aqueles que produzem, que realizam e fizeram a história do Rio Grande do Sul, é mostrado tudo o que eles fazem com as mãos deles. seja aquele que é grande empreendedor, seja aquele que é um pequeno agricultor, que está colocado lá nos confins do Rio Grande, e ele está aqui hoje mostrando o seu produto, mostrando o seu trabalho, e, acima de tudo, a história que fez o Rio Grande ser aquilo que é. Uma outra parte que eu chamo a atenção, e, para mim, eu sempre procurei verbalizar isso, para que a gente não esqueça que o Brasil inteiro está de olho no Rio Grande do Sul. porque não existe nenhum lugar do Brasil que não tenha uma gaúcha ou um gaúcho justamente fazendo a mesma coisa que a Expo Inter está apresentando, que é o agro-brasileiro. Eu me recordo quando vejo muitas famílias que tiveram os seus avós ou parentes, familiares, que começaram lá em Santa Catarina, hoje estão lá em Roraima, hoje estão no Maranhão, e passaram por todos estes lugares aí e deixaram uma marca que é uma marca extraordinária. Agora vi recentemente, inclusive, o governador Colombo em Santa Catarina decretando a Semana Farroupilha e conversando hoje com alguém do Mato Grosso e outro com o Mato Grosso do Sul e com os deputados de Roraima, a Hades, nós vamos ter que fazer o mesmo lá, porque CTG já tem em todos os lugares. Mas eu estou fazendo essa referência porque também eu sempre saliento de que a Expo Inter, ela é também um local de encontro, um local de convivência e um local onde mostra o fato daquele que está lá no mundo rural, está lá na cooperativa, está lá na agricultura familiar, está lá no arroz, no trigo, no milho, na soja, no feijão, em todas as produções do Rio Grande. Mas tem esse da cidade, que é aquele que adquire, aquele que compra. Então é um... A Expo Inter também tem esta simbologia de convivência do mundo rural com o mundo urbano. E aí eu me recordo de Caxias do Sul porque eu fui descobrir, embora tivesse sido professor de História, eu fui descobrir que tinha duas Caxias. Tinha a Caxias da Emancipação e tinha a Caxias da Cidade. Porque quando ela foi emancipada, era praticamente colônia. E ela foi emancipada de São Sebastião do Caí, que ninguém sabe. E ninguém acredita. e não percebe que existe isso. E do outro, quando chegou o trem em Caxias do Sul, o presidente do Estado, Carlos Barbosa, mandou um telex. Não sei se é bem telex. Na época era outro nome que se dava. Telegrama? Não, não é nem telegrama. Cabograma. Cabograma. Ah, não, cabograma. Era do trem, era do próprio trem. Mandou aquela mensagem, enfim, aquela mensagem, telegrama, fonograma, telex, etc., que levava Caxias à condição de cidade. Isso foi em 1910. Hoje, você vai para Caxias do Sul e você vai ver que ela é totalmente diferente. Então, aqui também a Expo Inter, que teve a primeira exposição em 1901, ninguém, quem fez isso em 1901, iria pensar que pudesse chegar no nível que está chegando hoje. Nem quando começou a Expo Inter aqui no Parque Assis Brasília, em 1972, poderia perceber que hoje a Expo Inter não pertence mais ao Rio Grande do Sul. Governador. Ela pertence ao país e pertence ao mundo e pertence à América Latina. No ano passado, a feira teve um resultado de quase 2 bilhões de reais. Qual a expectativa para esse ano? Olha, se já ficar igual, é muito bom, mas eu tenho certeza que vai ser superado. Vai passar adiante. Quase 2 bilhões de reais, mas agora a gente nota para aquilo que houve, por exemplo, na Expo Direto. Inclusive, uma grande autoridade nacional me disse, pô, mas a Expo Direto vendeu muito mais que o Agri-Show de Ribeirão Preto. Então, por quê? Porque aqui se solidificou. E aqui é preciso registrar isso. Claro que é a venda de maquinário. Mas se você vai olhar para a agricultura familiar, ela, no ano que passou, passou dos 2 milhões de reais. Hoje nós vamos ter mais de 200 expositores da agricultura familiar. E, com certeza, ela vai avançar muito mais. Então, nós temos que acreditar nisso. Claro que tem gente que já adquiriu máquinas, não vai adquirir agora. Tem outros que vão adquirir raças, mas eu tenho certeza que vai passar dos 2 bilhões de reais. Governador, a gente está aqui no meio dessa feira, que é realmente, como o senhor disse, um sucesso. Já ultrapassou a fronteira, deixou de ser dos gaúchos para ser do continente e até de porte mundial. Então, isso mostra o sucesso de uma parte do Rio Grande do Sul que é extremamente competente, extremamente eficaz e sabe tirar da terra uma extraordinária riqueza. Mas nós temos também o outro lado do Estado que vive dificuldades, que tem déficit, que tem uma dívida enorme e que está tentando negociar essa dívida com a União. É impressão minha que está cada vez mais difícil negociar essa dívida com a União, por todos os sinais que se vê de não aceitação de ativos que o Estado se dispõe a oferecer. E também por esse emaranhado burocrático para chegar a uma conclusão dessas negociações. Sai essa negociação ou a gente vai ter de encontrar uma solução própria, sem depender da União? Olha, eu acho que o Rio Grande do Sul tem gaúchas e gaúchas que têm umas virtudes diferentes de outras pessoas. Ou nada contra as pessoas de outros estados. Mas o Rio Grande nasceu um pouco com o inconformismo, um pouco com a rebeldia e um pouco com a indignação. E a negociação, ela na verdade foi feita da dívida. Nós conseguimos, por exemplo, ficar vários meses, alguns meses sem pagar a dívida, porque nós tivemos ações. E a renegociação da dívida, que foi a primeira fase, ela foi conquistada porque nós obtivemos isso no Supremo Tribunal Federal. E aquilo que nós ficamos dois meses sem pagar, foi depois negociado e transformado em 24 meses, quando nós teríamos que pagar isso numa única oportunidade. Então, isso também deu um fôlego e mesmo que a gente tenha salário parcelado, foi possível que esse parcelamento quase não existisse. Todos os parcelamentos foram, no máximo, a última vez até o 15º dia. Então, tudo isso faz parte. Agora, é bem verdade que isso representa apenas um quinto da folha de pagamento. Agora, é outra etapa. A outra etapa é aquela em que nós ganhamos uma liminar do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio nos deu essa possibilidade, inclusive, de não pagar a parcela devida para a União, de... o governo federal fica impedido de bloquear as contas do Rio Grande do Sul e fica obrigado o governo federal a refazer o repasse de tudo aquilo que são os recursos constitucionais. No caso, especificamente, saúde, educação e alguns outros recursos. Então, esta é uma garantia, mas só para completar. Estamos numa fase de estudo. Evidente que nós pedimos para a Assembleia que nos desse a oportunidade de retirar do plebiscito a CE, a CRT e... a CRT não, a CE, CRM e a Sulgas. Porque o Estado não tem os recursos para aportar. E isto poderia ser um ativo que poderia ser federalizado, não necessariamente privatizado. Mas não foi nos dada essa oportunidade e agora vamos tratar de fazer de outra maneira. Estamos conversando, estamos dialogando e acredito que mais cedo ou tarde nós vamos fazer essa renegociação, ou melhor, aderir ao sistema ou ao regime de recuperação fiscal. Essa adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal inclui, essa eventual adesão inclui, entre outros itens que são difíceis de o governo gaúcho cumprir, a própria retirada dessas ações e liminares, etc., que tem garantido fôlego ao governo. Junto com a impossibilidade de privatização imediata, como era necessário para uma negociação mais célere da adesão. Enfim, outros obstáculos que o governo tem enfrentado. Que cartas na manga o senhor tem para conseguir aderir ao plano de recuperação fiscal, visto que está com as mãos atadas em grande parte dessas... Bom, eu quero dizer o seguinte, para que não paire nenhuma dúvida, e vocês todos são formadores de comunicação. Primeiro lugar, alguém diz, pode aumentar a dívida. Na verdade, é o seguinte, nós não fizermos isso, nós vamos dever mais de 10 bilhões de reais. Se nós fizermos, será um bilhão e meio. Então, tem as suas vantagens naturais na adesão ao regime de recuperação fiscal. Por outro, o passo que tem que se dar, ele tem que ser muito calculado e muito trabalhado. Ninguém vai abrir mão se o regime de recuperação fiscal não é tudo, mas ele passa a ser necessário para essa quadra da vida histórica do Rio Grande do Sul. Porque ninguém vai deixar fora 36 meses que você vai ter um quinto da folha de pagamento disponível para manobrar, para jogar e para poder encontrar caminhos até que venha o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico. O que exagerou, o que foi exagerado nessa dose é que, além das dificuldades do desequilíbrio financeiro, nós tivemos uma economia retraída, uma economia em profunda recessão. Talvez a crise econômica brasileira seja muito maior do que aquela que nós estudamos, não vivemos, mas que foi a crise de 1929. O Brasil está passando uma crise muito mais grave que aquela, porque aquela não afetou muito o Brasil. Aquela ajudou o Brasil a começar o primeiro processo de substituição das importações e teve que criar, colocaram até como combustível o gasogênio. Depois, na Segunda Guerra Mundial, foi a mesma forma e um novo processo de substituição das importações. Agora, esta verdade, ela se transforma numa ação muito positiva, com calma, com paciência, colocar as cartas na mesa e eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul não pode ser penalizado. Por quê? Porque foi o Estado que mais fez mudança estrutural, tomou atitude a estar arrumando a casa. Nossa perspectiva de déficit no Rio Grande do Sul, em 1º de janeiro de 2015, para chegar ao final de 2018, era, na verdade, de R$ 25,5 bilhões. Nós vamos chegar, com tudo isso, sem o regime de recuperação fiscal, a R$ 10 bilhões. Ah, não é tudo, mas é aquilo que a gente pode fazer. Governador, tem um fato novo nesse tabuleiro aí da discussão da crise do setor público, das finanças públicas, que é estadual, que é federal também, que é esse pacote de privatizações federais e puxado pela Eletrobras. E a leitura que o mercado faz é de que esse movimento dificulta, já tem um problema político do aval da Assembleia, e aí dificulta também, do ponto de vista de mercado, qualquer iniciativa do governo de vender, de privatizar a CE, que também, se fica sabendo, essa semana, corre o risco até de ter problemas para pagar salários. Como é que fica esse capítulo da novela do setor público aí? E, na sua visão, qual é o desfecho que deve ter CE, CRM, SUGAS? Talvez seja preciso, no aspecto político, o senhor fazer alguma concessão com a Assembleia? Eu acho que, primeira coisa, nós perdemos o time. Eu acho que a Assembleia, quando não nos deu essa oportunidade, não quis escutar o povo do Rio Grande do Sul para saber qual era a posição que devia ter em relação a estas empresas e até ao que o Estado, o poder público, tem que aportar para estas empresas recursos que ele não tem. Então, nós fizemos nossa parte. Nossa parte era propor, não foi aceita. Eu respeito, porque essa é uma decisão política que o poder legislativo, na sua autonomia, tem o direito de ter. Segundo lugar, eu acredito que as questões de privatização nacional não impedem os ativos nossos serem colocados como segurança para a União em relação ao que nós temos que fazer. porque ele encontra parceiros, encontra caminhos e não necessariamente precisava privatizar. Poderia ter sido federalizado, porque todo mundo só fala em privatização, mas ele poderia estar à disposição do governo federal como uma garantia para esse processo de recuperação fiscal. Governador, o senhor já pensou na hipótese de o governo do Estado não fechar acordo, quais são as saídas? Também é possível, tudo é possível. Você pode fechar acordo, você pode não fechar acordo ou pode encontrar uma maneira de que o Estado possa aderir. Nas condições atuais, fica muito difícil. Temos que encontrar uma maneira ou nos oferecem alternativas e que sejam garantias para fazer isso sem prejudicar a história e a caminhada que nós estamos fazendo de recuperação ou de transformação da estrutura do Rio Grande do Sul. O secretário da Fazenda já tem alertado que agora, em outubro, provavelmente, haverá já o encontro de duas folhas, visto essa situação da dificuldade de adesão ao plano de recuperação fiscal e, enfim, as dificuldades que não foram superadas ainda. Tem plano B, governador? Olha, o plano B não existe. Nós vamos continuar tomando as medidas que sempre tomamos, internamente, para ter mais recursos, para continuar fazendo as mudanças. Imaginem que agora fez um ano, por exemplo, completou um ano, dia 19, do início do fundo e do plano de previdência complementar, que, nas condições atuais, vai levar para chegar ao equilíbrio no mínimo 25 a 30 anos. Agora, já teve um avanço. A Assembleia Legislativa aderiu, o Ministério Público aderiu, o Tribunal de Contas aderiu, a Defensoria Pública também aderiu. O que permite isso é uma tranquilidade. Estamos conversando com a FAMURS para que, se os municípios que desejarem também, através da FAMURS, entrar no fundo de previdência complementar, isso daria mais sustentação e daria, quem sabe, uma possibilidade de diminuição do tempo em perspectiva para, nessa redução de tempo, permitir que ele entrasse em vigor, vamos dizer, ou chegássemos ao equilíbrio com menos tempo. Governador, misturando um pouquinho esse nó das contas públicas com a questão política, o episódio em que a Assembleia fechou a porta para a privatização dessas estatais, ou federalização. É, mas ele meio que entrincherou, assim, os dois poderes. O senhor acabou de dizer que, bom, eles não quiseram, perdemos o timing, enfim. No seu atual governo, tem um jeito de desatar esse nó político? E aí, eu já queria projetar um segundo mandato, que pode ser seu, pode não ser seu. Só para ficar nesse, nós queríamos fazer... Queria só completar depois. Nós queríamos fazer retirada do plebiscito ou que ele fosse feito ainda este ano. Sim. Foi impossível retirar da Constituição. Não é? Não deu. Então, ele podia ser feito no ano de 2017. Agora, sobrou a alternativa de fazer junto com a eleição do ano que vem. E daí, a discussão vai ser outra. Que Estado que a gente quer? Como vai ser? Então, só tem essa alternativa, dependendo, evidentemente, do regramento e das condições, porque o plebiscito é uma prerrogativa que tem que ser construída pela Assembleia. Que lição o senhor extrai desse episódio? No aspecto político, o senhor como gestor, como governador, até projetando um segundo mandato que pode não ser seu, mas pode ser do seu grupo político. Uma outra combinação, um outro arranjo. Eu acho que é uma demonstração clara e inequívoca de que o Rio Grande político é um pouco diferente do resto do país. Pode não ser melhor, mas é diferente. E foi o que nós adotamos desde o primeiro dia. Nós não queríamos fazer melhor do que ninguém, mas que nós queríamos tomar atitude diferente, foi o que nós fizemos. Mas e como que o senhor vai tratar esse diferente, uma outra base de apoio, uma outra construção? Da mesma maneira que nós tratamos até hoje, conversando, dialogando, ouvindo, escutando, respeitando, mesmo as opiniões contrárias. A única coisa que eu digo, olha, eu já fui governo em muitas oportunidades no Uruguai do Sul. outros vão ser amanhã. Mas todos nós, quem está nos acompanhando aqui, ou vocês que escrevem, vocês que falam, vocês que dizem, podem não ter opinião, mas sempre tiveram uma preferência por alguém. Então, na história do Uruguai do Sul, todos, de uma forma ou de outra, já foram governo. E amanhã ou depois, outros vão ser governo de novo. E eu espero que ninguém tenha dificuldade que nós passamos agora e procuramos enfrentar para que outros tivessem mais facilidades. Vamos continuar conversando com o governador no próximo bloco, com os assuntos especiais aqui diretamente da Expo Inter, no Frente a Frente. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. A programação cultural da Expo Inter 2017 é destaque na FM Cultura 107.7. A repórter Anália Bart traz informações diárias do maior evento do agronegócio gaúcho no Cultura na Mesa ao meio-dia e no Cultura Clube a partir das duas da tarde. A maior feira Céu Aberto da América Latina acontece até 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Quadragésima Expo Inter é na FM Cultura. Conteúdo relevante e música boa. Apoio Locari, locadora de materiais para eventos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje tem como convidado o governador José Ivo Sartori, governador do Estado, também os jornalistas Pedro Maciel, Thelmo Flor e Nilson Vargas. Governador, a tração de investimentos no exterior, o senhor fez viagens à Europa, ao Japão, três vezes a Argentina e se prepara agora para ir à Alemanha. É um caminho para buscar mais investimentos para o Rio Grande do Sul? Eu acho que cada lugar é um lugar. E a Zupro poderia ter ido à China, poderia ter ido à República Árabe, poderia ter ido ao leste europeu, mas nós selecionamos isto naquilo que era mais importante para o Rio Grande do Sul. Agora, todas essas situações são diferentes uma da outra. Eu acho que a do Japão foi mais sintomática no sentido de reativar a esperança da ocupação da mineração da carvão no Rio Grande do Sul. Já existem estudos japoneses há mais de dois anos para ver a qualidade do carvão gaúcho. E nós sabemos que mais de 90% do carvão gaúcho está localizado no Rio Grande do Sul. E era uma coisa esquecida. De vez em quando ela voltava, outras vezes parava, outras vezes... Embora nós tenhamos candiota, tenhamos mesmo aqui, na parte do Baixo Jacuí, que também existem operações que eu tive a oportunidade de acompanhar, mas acho que há grandes perspectivas, não apenas japonesas, mas isso colocou agora para outros países que poderão investir aqui, porque o Japão, depois do seu drama com o Tsumani e com toda aquela proliferação do problema ecológico, foi obrigado a encontrar alternativa. E o Japão importa todo o carvão. Evidentemente que nós não vamos exportar carvão para o Japão, fica difícil. A tentativa de fazer é trazer o investimento junto com a tecnologia, e nós fomos lá na Semana do Meio Ambiente, veja bem, para perceber de quanto existe de proteção ecológica na produção de energia através do carvão. O local melhor que tem no Rio Grande do Sul é o Baixo Jacuí, que é onde tem o carvão de alta qualidade. Então é nesse nível que tem ali. Segundo, na Alemanha e na França tem duas, três coisas importantes. Não sei se a população sabe, mas a Alemanha, o maior investimento dela é feito na própria Alemanha. O segundo maior investimento da Alemanha é feito no Brasil. E 90% é em São Paulo. E todo mundo quer, de uma forma ou de outra, encontrar outro lugar. E nós participamos três vezes já do encontro Brasil e Alemanha. O primeiro foi em Joinville, o segundo foi o ano passado em Weimar, e o terceiro será este ano em Porto Alegre de 12 a 14 de novembro. Isto é uma, vai ser um momento muito importante. E essa viagem que eu estou fazendo agora, no, como é que se diz na gíria aí, no Vapte Vupte? Vapte Volta. Vapte Volta. Então eu vou no dia cinco de noite e fico sete e oito, porque eu chego dia seis, tem alguma coisa ainda no dia seis, mas no dia sete, oito eu faço a visita à Fraport, à Stil e à SAP. Então são apenas três questões. Poderia estender a viagem e ir, por exemplo, para a China, ou ir para o leste europeu, ou ir para a Itália, mas quem vai para a Itália é o secretário adjunto da Ciência e Tecnologia, porque na vez passada já acertamos um trabalho sobre design e sobre a elaboração do vinho, inclusive com alguns produtos para refinar ainda melhor o vinho, para torná-lo de mais qualidade ainda. Não dá para comparar com a outra questão e a Fraport está explicado. Eles vieram me visitar, eu tenho que ir lá porque vai começar a operação do aeroporto Salgado Filho e nós temos que estar conectados tanto o Estado quanto o município, quanto o país, porque eu tenho certeza que isto vai atrair pequenas e médias empresas alemães que vão fazer o entorno do processo de administração do aeroporto que são os sistemistas. A outra que foi falada aqui é a Argentina. Argentina. Bom, não sei o que vocês pensam sobre o Mercosul, o que vocês pensam sobre o relacionamento do Brasil com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. eu comecei o ano passado. Fiz umas visitas a algumas províncias argentinas, principalmente a de Mendoza e a de... agora, fica velho e triste, né? Corrientes. Corrientes foi agora. Agora. Misiones. Misiones. foram estas duas, o que propiciou outro encontro em Porto Alegre com seis, sete governadores e províncias argentinas, mas eu tinha visitado anteriormente também a parte central, o governo federal argentino, porque eu tinha participado da conversa com o Macri, presidente argentino, e com o Michel Temer, que já tinha assumido a presidência da República. E nesse encontro ficou conectado. Vamos deixar nossas divergências de lado e vamos partir para olhar o que é comum entre nós e abrirmos espaço para termos uma visão do mercado internacional e nós colocarmos os produtos do Rio Grande juntos e fazer aquilo que precisa ser feito. E também, se nós não nos movimentarmos o Rio Grande do Sul pelo Mercosul, nós vamos continuar com essa legislação que é uma parafernália, que é grande demais. E a última reunião de Corrientes ficou definida. Vamos ser objetivos, colocar alguns objetivos pequenos e vamos trabalhar conjuntamente para fazer esse papel. Então, eu quero dizer aqui, primeiro, diminuir a legislação, segundo, encontrar um caminho conjunto para buscar um mercado internacional para desafogar as exportações argentinas e gaúchas. Mas nós dependemos do país e agora parece que já está conectado aí um novo encontro nacional entre Brasília e Argentina, da qual nós, das províncias argentinas e dos estados do Rio Grande do Sul, vamos estar juntos. Mas tem uma outra coisa positiva também que já nasceu disso aí. Tivemos um dos primeiros encontros sobre a rota das missões jesuíticas, que foi em São Miguel das Missões, tinha o Paraguai representado, a Colômbia, o Uruguai, a Argentina e do Brasil nós tínhamos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, mas fundamentalmente o Rio Grande do Sul, que é o que tem sete pontos importantes, que são as antigas sete colônias do Sacramento. e enquanto nós temos aí o Uruguai, que tem bastante, a Argentina, mas as nossas são grandes, o Paraguai, por exemplo, tem tudo recuperado, as nossas são ruínas, mas elas também servem para aferição, vamos dizer, do ponto turístico e do resgate econômico. Tivemos a oportunidade de ter dois ministros do Brasil, o do turismo e mais o do desenvolvimento social, os mar, terra e uma representação muito positiva dos outros países. Então, isso se estabelece um caminho novo, começando um pouco devagar, porque tem gente que às vezes briga por uma ponte aqui, uma ponte lá, uma ponte em outro lugar e todo mundo quer a ponte na sua cidade. Nós temos que começar a ter uma ponte que ligue o Brasil por exemplo com a Argentina, é que ela seja feita de comum acordo, porque investimento nacional não vai existir, ela vai ter que nascer justamente da iniciativa privada e para isso nós temos que ter a conexão das cidades e dos municípios para que optem por um lugar, depois caminhamos para o outro. Eu acredito que também isso foi, é importante, ele é muito uma coisa que olha para frente e que pode se criar condições futuras de desenvolvimento antecipado, especialmente pelas nossas fronteiras. com o secretário Schirmer, eu fazia antes e agora com mais de nodo ainda, estamos preparando aí um terreno para que se tenha uma política de segurança diferente nas fronteiras, porque sabemos que o desenvolvimento tem que ir para lá, porque as comunidades que fazem fronteira pelo Brasil ou pelo Uruguai ou pela Argentina são as comunidades mais pobres e menos desenvolvidas. Governador, o que é esperado de investimentos dessa sua viagem à Alemanha? Porque a SAP, se há petro, já está aqui, a Stihl já está aqui, a Fapora já está aqui. O que pode fazer experimentar essa? a Fapora está inteira. Sim, mas já está aqui, já a Fapora. É certo que vai estar aqui. Então, o que pode trazer além de algo a mais em cima desses investimentos que já estão aqui? Embora algumas notícias tenham ocorrido já por aqui, circulando, mas com certeza nós vamos ter boas novidades, assim como eu tive na França, em Paris, o ano passado, quando a Lactalis foi, eu acho que foi uma das primeiras vezes que se assinou um acordo de investimento no Rio Grande do Sul, que foram mais de 100 milhões de reais na bacia leiteira, na produção de leite, na industrialização, na agregação e que é importante para a arrecadação do Rio Grande do Sul. E segundo eu falei com o bom, com o representante da Lactalis, que praticamente quase todos os recursos, já quase todos eles foram aplicados e há perspectiva logo aqui adiante de nós termos novos investimentos nesta área que passam a ser muito importantes. Mas com certeza traremos novidades na Alemanha, sim. Governador, o senhor aqui tem mais ouvido o senhor disse aqui na Expo Inter do que falado, né? E a Expo Inter é um palco da produção da cultura gaúcha. No ano que vem, quando estará passando a última Expo Inter do seu atual mandato, ela será palco de campanha política. O senhor estará em campanha na próxima Expo Inter? Olha, eu acredito que ainda no mês final de agosto apenas está começando a campanha. Só por isso o senhor não vai estar em campanha, então? Em segundo lugar, eu fico muito constrangido de falar sobre essa perspectiva. Para quem começou o governo com muitas dificuldades, eu tenho que reconhecer publicamente que quando levantam essa possibilidade, eu tenho que receber isso com carinho, com respeito, sinal de que aquela dificuldade lá atrás, hoje a população tomou consciência das dificuldades financeiras do Rio Grande do Sul. Segundo lugar, se eu respeito isso, eu devo dizer que sempre neguei enfaticamente essa possibilidade, porque se eu dissesse agora alguma coisa, e até brinco com todos os jornalistas, os reportes, digo a eles, colunistas e tudo mais, se eu não posso dizer que sim, também não preciso dizer que não. Em terceiro lugar, se eu dissesse alguma coisa agora, eu perderia como governante a perspectiva de continuar fazendo as mudanças e continuar arrumando a caça. Eu não penso pessoalmente na próxima eleição, eu estou pensando naquilo que o Estado tem que ser no futuro e naquilo que pegar junto com a sociedade saber que Estado que ela quer, que Estado que ela deseja, de que forma que ela quer, quais as prioridades que nós temos que ter para o Rio Grande do Sul e saber que caminho nós temos que traçar conjuntamente, porque o poder público sozinho, ele não vai recuperar financeiramente o Estado do Rio Grande do Sul se não tiver a participação da sociedade. Olhem bem uma coisa, eu tive coragem, por exemplo, todo mundo dizia, olha, se mudar a planta do ICMS numa retração econômica como esta, não é, vai prejudicar ainda mais a vida econômica vai prejudicar os empreendedores e eu devo dizer que nós tomamos essa atitude. É bem verdade, aprovamos por 27 a 26 votos, isso vai até o final de 2018, depois disso o próximo governante vai ter que encontrar outra maneira ou outra forma, mas ele vai perder os recursos que estão aí. e nós tivemos uma satisfação e aqui eu quero dizer a todos os telespectadores, o senhor que está lá no interior, está lá no município pequenininho, está no município grande, a mudança do ICMS deu em 2016 e está dando e repetindo em 2017 10% de orçamento a mais para todos os municípios do Uruguai do Sul. os municípios teriam quebrado em 2016 se não tivesse esse aporte de recursos. Isso se chama também um pouco de federalismo e de redistribuição. Nós estamos em crise no Brasil, dificuldade econômica. Se nós não lutarmos para que amanhã ou depois, com o crescimento econômico, nós não tenhamos uma federação de verdade no Brasil, para que a União tenha a sua responsabilidade, tenha os seus recursos, mas que o Estado também tenha os seus recursos garantidos e os municípios também tenham. E isso eu me convenci quando ganhei uma bolsa na Alemanha, estudei lá durante 21 dias o federalismo alemão. E posso dizer que é um exemplo para todo mundo. E é por isso que na Alemanha o município vale. E aqui nós temos que dar força para eles. E nós adotamos algumas estratégias, inclusive no Rio Grande do Sul, não apenas em relação aos municípios, mas em relação às regiões. Vamos cariar os recursos de forma a beneficiar os locais e as regiões menos desenvolvidas. Porque isso para o futuro do Rio Grande do Sul é profundamente estratégico. Nós temos que ter regiões mais iguais, mas nós temos que os municípios, porque é lá que vive o cidadão. O cidadão vai lá procurar a sua saúde, ele vai procurar a sua segurança, procurar a sua educação. Então, Telmo, quero dizer, minha perspectiva é continuar modernizando o Estado, escolher as prioridades e buscar de uma maneira ou de outra atender as necessidades da população para que amanhã a gente tenha serviços melhores e possamos atender melhor as pessoas do nosso Rio Grande do Sul. O senhor falou em coragem, é essa a marca que o senhor quer deixar nesse primeiro mandato? Eu não sei se eu sou corajoso, tem alguns que me dizem, é muito peitudo, mas não, eu tenho que ressalvar aqui, eu tenho uma grande equipe e uma equipe que podia ser de 29, a equipe hoje é de 17 secretarias, nós mexemos até nisso, tem gente que gostaria de ter o CC e nós reduzimos o CC, contingenciamos tudo, porque era a maneira não apenas de dar um sinal, mas de começar dentro de casa, de cortar na própria carne para fazer o serviço que precisava ser feito para que o futuro ou no futuro os governantes não tenham o constrangimento que nós passamos até aqui. Governador, deixa eu juntar então algumas pontas do que o senhor falou, até porque o senhor falou da Alemanha, dos exemplos desses países mais envolvidos que tanto investem em educação e o senhor tem uma trajetória já de um ano aí na segurança pública com algumas conquistas e indicadores não de tanta queda mas de estancamento por exemplo em Porto Alegre embora no interior ainda tenha problemas na educação a gente pode esperar uma operação avante na educação por exemplo o Rio Grande do Sul tem colecionado derrotas na educação o Rio Grande do Sul no IDEB caiu a sua nota média o Rio Grande do Sul no índice de desenvolvimento regional que é calculado pela PUC junto com o grupo RBS a educação puxa para baixo dá para esperar para a educação alguma coisa parecida com a segurança essa é uma história muito longa porque eu não acredito que sem trabalhar você não melhore a qualidade da educação e devo dizer isso com toda tranquilidade a secretaria hoje está fazendo diferente estamos procurando criar as condições o foco deve ser o aluno assim como qualificar o professor a queda que você tem na qualidade de ensino e que o Rio Grande sempre teve um papel importante na educação nacional tem que recuperar isso e nós não vamos fazer sozinho graças a Deus que tem alguns indicadores e algumas ações altamente positivas por exemplo eu sou daqueles que quer chegar no fim do meu governo que escolha de diretor não pode ser do jeito que está feito até hoje a escolha do diretor terá que ser feita com um requisito que tenha curso de preparação de gestão segundo lugar o foco como diz o Krumenauer que tem experiência na área mesmo que tem gente que não diga mas diz o foco é o aluno nós fizemos uma coisa que talvez ainda não é percebida mas ela ajuda na segurança ajuda na preparação da criança e do adolescente do futuro nós criamos as comissões internas de prevenção aos acidentes de violência escolar e hoje nós temos mais de 2.300 escolas com cipáveis instaladas o que significa isso? que aluno professor pai diretor comunidade brigada militar polícia civil polícia rodoviária federal polícia rodoviária estadual e todas as outras instituições tem oportunidade de ir na escola conversar com os alunos e construir devo dizer que inclusive por força dessas circunstâncias o estado foi o que teve menos escolas invadidas num período conturbado mas esse é o desafio mais importante que nós temos prioridade por prioridade nós conseguimos melhorar muito a segurança mas muito mesmo até porque a sensação de insegurança era muito grande e hoje nós conseguimos colocar quatro mil vamos chegar ao fim do ano colocando quatro mil e duzentos novos servidores para segurança nós vamos fazer um concurso agora no máximo dentro de um mês chamando mais seis mil e cem pessoas para segurança que ao longo do tempo de três quatro cinco anos vão ser inseridos no contexto agora eu sou meio de São Francisco de Assis a gente faz aquilo que é possível nas condições que você tem amanhã você está fazendo o impossível agora eu acrescento o milagre demora um pouco mais agora vai ter que ter ação de todo mundo o trabalho de todo mundo e além disso eu devo dizer que eu estou fazendo uma coisa que ninguém fez no Rio Grande do Sul daí nasceu inclusive a lei de responsabilidade fiscal nós estamos pagando religiosamente o que foi aprovado no governo anterior em 2014 para nós pagarmos os reajustes para a polícia civil para a brigada militar e para a SUSEP vocês sabem quanto foi o reajuste até agora desses setores 38,5% vocês vão ficar abismados todos os outros receberam apenas o reajuste reajuste vegetativo da própria folha hoje o estado do Rio Grande do Sul tem uma folha de pagamento que tem 56% de inativos a polícia militar tem uma folha de pagamento que tem quase 70% de aposentados por isso as medidas que nós fizemos que a Assembleia aprovou que vai dar mais tempo de permanência que vai dar inclusive para o oficial poder ficar ficar mais tempo o soldado vai ficar 60 60 60 60 anos e o oficial pode ficar até 65 anos e eu tive por exemplo o comandante da brigada militar que teve a expulsória ele foi obrigado a sair e ele queria permanecer ele desejava continuar ele tinha 52 anos então vejo uma realidade difícil eu sempre digo olha quando você quer fazer mudança e quando você sonha com ela e você pratica ela tem gente que levanta barreiras outros segundo Érico Viríssimo constroem moinhos de vento eu prefiro o movimento em direção a mudança não pensar no plano pessoal no plano individual o que importa é o projeto que nós estamos construindo em cima desse projeto tem que encontrar a pessoa que possa conduzir para mais mudanças e mais transformações para que o Rio Grande volte a ser o que era o Frente a Frente de hoje vai terminando por aqui lembrando que a Expo Inter está aberta até este domingo para a visitação da Tempo de Vir aqui até o Parque de Exposições Assis Brasil agradecemos a presença do governador eu só quero pedir desculpa pela rouquidão mas eu sou assim mesmo agradecemos a presença do governador e também dos jornalistas Pedro Maciel Telmo Flor e Nilson Vargas Frente a Frente volta na próxima semana até lá estou bem Tchau 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 Frente a Frente a Frente Apoio Cultural Ipo Instituto Pesquisas de Opinião A programação da TVE e da FM Cultura tem o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura Lei de Incentivo à Cultura Ministério da Cultura Governo Federal Saúde Legenda por Sônia Ruberti